Oi gente, tudo bem? Bom dia! Vamos começar o dia, vamos fazer um vlog, hoje a gente vai fazer um vlog junto Hoje eu tô preparando o meu café da manhã, que se resume pelo menos no de hoje, né? Porque cada dia eu como o que tem aqui Não tem nenhuma rotina, não tenho nenhum tipo de hábito alimentar, nada assim Tô falando com vocês comendo o celular escorregar aqui e cair Eu acho que ele tá andando Ó, hoje eu tô preparando o que a gente chama aqui em casa de pão assado Na verdade é um pão frito Eu pego a fatia de pão, passo margarina E aí a gente coloca na frigideira e deixa eu dar uma tostadinha Quando é pão francês, aqui no Rio a gente chama também de pão da chapa Mas esse daqui eu tô fazendo com pão de forma, ó Fica tão gostoso, depois eu dou uma douradinha do outro lado também Só não pode ficar esfregando ele na frigideira, tá? Primeiro com a frigideira de alumínio, dá pra fazer mal Segundo, que se a gente ficar esfregando ele vai agarrando, né? Porque esse pão é muito molinho Mas eu sei meu café, delícia da manhã E eu ensinei uma dor comer pão assim também, ele tá se amarrando Já que eu já fiz o pão, ó, vou levantar aqui a câmera pra poder falar com vocês Hoje eu tenho muitas coisas, muitas coisas pra fazer Vou fazer uma estreia E aí por isso que eu tô fazendo vlog com vocês Hoje eu vou na psicóloga Sim, senti muita vontade de começar Hábitos novos Então assim, uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir Mas eu vou tentar É me exercitar um pouco, né? Que seria uma caminhada E eu marquei uma psicóloga Pelo SUS mesmo, consegui Na verdade assim, eu tava tentando há um tempo, né? Só que nunca me chamavam Nunca conseguia a vaga Aí consegui E eu quero experimentar Conversar Até porque, gente Eu ando nessa fase assim De muitas coisas na cabeça Muitas atribulações, sabe? E eu sinto que a minha mente Ela tá levemente surtada Por quê? Porque tem vezes que tá tudo bem Não tá acontecendo nada Mas eu sinto uma... Não é tristeza, mas é um desânimo Sabe? Uma coisa assim como se as coisas não fossem dar certo E eu senti que isso é A mente bugando Então eu quero dar uma... Checada, né? Em como a minha mente tá Esse tipo de coisa E vou mostrando pra vocês também E se der O tempo hoje tá meio nublado Deixa eu mostrar pra vocês Como tá o tempo Tá esse nubladinho, ó São 8h20 da manhã Então tá com cara de que vai ficar fechado Não sei se vai abrir, né? Mas abrir em cima Tá assim Gente, eu queria ter feito um café Que eu costumo fazer Que é Um café cremoso Que usa Neste café Né? Aquele café Não sei como chama Se você fala pela marca Não sei o nome do produto Só da barca Então eu boto Neste café Neste em pó E eu pego aquela prensa francesa Eu comprei uma Numa lojinha assim de barro mesmo Por 20 reais Que você Baixa uma Não sei se é uma nivela Só o que falava, né? Você baixa Fazendo pressão Assim nela E ela faz Tava até por aqui E ela faz o leite Ficar cremoso Aerado também Fica bem legal E é pra fazer espuminha Mesmo pra cappuccino Então eu costumo fazer Ali um café cremoso Ai fica tão bom Mas eu tô sem o Neste café Hoje E eu tô fazendo café normal E também Às vezes eu coloco Um pouquinho de Nescau, né? Chocolatado Fica muito bom Aí outro dia Eu até fiz Pro senhor Alexandre Que trabalha aqui Que é a porteira Tava muito frio Muito frio Aí eu fui pegar o pacote Aí eu falei Caramba, tá muito frio E ele na cabine aberto Falei, tadinha Aí eu levei um café Que é esse pra ele Aí ele gostou pra caramba No outro dia Ele até comentou comigo E fica muito gostoso E aqui a gente tem O hábito assim também De se preocupar mais Como porteiro Porque meu pai Foi porteiro a vida inteira É porteiro ainda Só que agora dá noite Meus irmãos também Foram porteiros Então a gente sabe Como eles ficavam felizes Sabe? Ele sempre chegava em casa Falando alguma coisa assim Tipo, poxa Tava cheio de fome hoje A moradora Deu um pedacinho de bolo Aí às vezes Ganhava presentinho Então a gente sabe Fica até o alerta Às vezes a gente mora Em prédio E não tem Esse feeling, né? De perceber Às vezes assim Quanto um pequeno gesto Faz aquele funcionário feliz Né? Seja um presentinho Seja um café No meio da tarde São coisas simples Pequenas Mas que pra pessoa Que tá ali o dia inteiro Representa muito Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Eu vou sair agora Com meus pais A gente vai numa feirinha A gente vai numa feirinha De louça Que tem aqui É... Uma coisa que eu tô pensando aqui Eu tô com vontade De tirar essa ponta Do meu cabelo Tá vendo que ele tá com aquele É tipo long bob Eu acho que chama, né? Fica maior na frente, né? Aí, ó Pouca coisa Foi o mesmo que cortei assim Lembra? Mas eu tô com vontade De igualar Tipo, deixar ele todo reto Só que pra deixar ele todo reto Eu vou querendo Ou não, ó Perder mais esse pouquinho Aqui de comprimento na frente Que dá a disfarçada Parece que tá maior E como eu Não tô mais Tão afim do cabelo curtíssimo Porque assim A gente é fase, né? Então eu tava no cabelo curtíssimo Cortei Aí, ok Já enjuei Cabelo curtíssimo Aí agora eu quero ele crescendo Né? Eu quero Por aqui, assim Também não quero longo, longo não Quero médio, né? É... Aí eu tava pensando Em tirar essa ponta Igualar Deixar mais reto Mas eu fico com medo De me arrepender Porque da última vez Que deu errado meu cabelo Foi por causa disso Vocês lembram? Eu não cheguei a contar Foi assim Eu vinha cortando, cortando E tava gostando do comprimento Chegou numa fase Que o comprimento tava perfeito Que era aqui Só que tava assim, bicudo Aí o que que eu fiz? Eu cortei o bico Pra deixar reto No que eu cortei o bico? Pra tentar igualar E ficar direitinho Porque é um degradê Que eu fui fazendo Eu cortei ele E um degradê assim, né? Aí o que que aconteceu? É... Cortei demais Ficou horrível Vou deixar a foto aí Eu acho que eu tenho a foto Ai, fico pensando bem sola, gente Só não fico pensando bem sola Porque o dele é aqui Mas ficou aquele corte assim Vral Eu não gostei Não gostei Pra mim eu não gostei Aí eu pra poder Ficar mais moderna Eu voltei a fazer o bico Só que aí ele ficou bem mais curto Do que eu queria Ficou acima do ombro Se eu tiver foto também Põe também Em março isso, né? Tava aqui acima do ombro Então, gente Olha o quanto tanto que cresceu Pelo menos isso daqui Assim, né? Nesses meses Meu crescimento é bom Eu tomo aquela vitamina da Rino D Que eu sempre falo aqui pra vocês Que é a Femilift Só que agora acho que ela nem chama Mas Femilift, né? E assim, ela me ajuda muito, tá? Porque como eu tenho uma alimentação péssima Não sou uma pessoa que cuida da alimentação Então eu preciso mesmo de suplemento As minhas unhas crescem, sim Absurdamente E o meu cabelo também E é a vitamina, tá? Porque eu maltrato muito esse cabelo, né? Ele só cresce por causa da vitamina Mas aí eu não sei Se eu corto esse bico Deixo reto Se eu vou me arrepender de novo Eu acho que pelo tamanho que ele tá Eu já consigo cortar o bico Mas tô... Tô assim ainda Meio preocupada Eu vou me arrumar aqui rapidinho É... Só pra tirar essa carinha de cansada aqui, né? Pra ir lá na feirinha De louça E vou... Porque minha mãe quer muito ir, né? E vou... Já ficar arrumada pra... Pra consulta Que é... Deixa eu ver qual é que são Tô sem relógio Ah, são 9h32 A minha consulta É 11h45 Então de lá eu já vou direto Eu já vou arrumadinha Ah, gente Tem uma coisa que eu queria fazer também Mas acho que eu acho que não vale a tempo não Vou ver, né? Porque eu tenho muitas coisas pra fazer Eu tenho que voltar Pra casa Pra preparar Provo Mas tem uma coisa Que se eu conseguisse Eu ia tentar fazer Que era revelar umas fotos Revelar mesmo Não é ir nesses lugares que imprimei não Porque eu andei indo em um lugar que imprime só E eles botam naqueles papéis de cartão Não fica bom Porque Ali não segura a imagem, sabe? Eu imprimi várias Aí coloquei em porta-retrato Só de ficar exposto Assim, olha aqui dentro do vidro Mas só de ficar tomando claridade Desbotou tudo Ficou branco E eu falei Ah, não faço mais não Aí eu quero ir em um lugar que faz revelação mesmo Você manda o arquivo Geralmente manda pro e-mail, né? E faz a revelação mesmo, sabe? Quero fazer assim Vou usar esse hidratante com protetor da Rinode É que a única que eu tô conseguindo usar Que não tá irritando meu olho E tem um pouco que seja de proteção solar Porque eu nunca uso protetor solar E eu tenho pele manchadinha Então eu preciso tomar esse cuidado Mas aí eu tava querendo ir nessas lojas que fazem revelação mesmo Igual essas que eu tenho aqui atrás, tá vendo? Nesse muralzinho ali é tudo revelado Em papel de foto mesmo Igual aquelas fotos antigas lá dos anos 90 e tal 80, de sempre, né? Antigo Eu falo 90 que é a minha infância, né? Mas claro, cada um viveu a sua época aí Aí Essas estão perfeitas Eu deixo ali exposta, ó Tomar calor Tomar chuva Que casa é essa? Tomar chuva dentro Mas é sério, né? Fique exposta ali ao tempo E aí eu só passo um espanador nela De tempos em tempos Quando eu tô fazendo faxina Mas elas estão perfeitas Não desengotaram nada Eu quero revelar assim E quero comprar um álbum Pra colocar Eu gosto muito de hábitos assim Antigos Que muitas coisas se perderam, né? Com o tempo Isso também é da Rino Deno É a cor do escorretivo Muita coisa se perdeu, gente Ao longo do tempo E eu sou muito saudosista, cara Eu sinto saudade das coisas antigas assim Que se perderam E eu gosto de manter Eu até falo aqui em casa, né? Que O dia que eu tiver filhos Eu vou fazer isso também De Manter vivo, né? Manter vivo as algumas tradições e tal Coisas que eu acho bacana Pelo menos na minha casa Não deixa morrer Que é Natal, né? Reunir a família no Natal Uma coisa que, ó Ai, eu vou ser uma mãe chata Uma coisa que eu Pô, eu vou ficar muito triste Se meus filhos fizerem E passar Natal fora de casa Porque Natal pra mim é família Não é festa Ano novo tudo bem Ano novo é festa E vai pra essas festas Que existem aí com show e tal Mas, pô, Natal é família, gente Eu acho que você pode até sair no Natal Mas depois que você Jantou com a sua família, sabe? Porque pra mim é essa representação De... De... De tudo que representa o amor, né? Natal, a fé, religião Então pra mim É sagrado Então tem coisas que eu quero Não ter tradição Armar árvores de Natal Todo ano Aqui em casa Minha mãe não liga pra árvores de Natal, não Ela fala que gosta Mas ela nunca ligou Sempre em outubro Eu já tô querendo armar árvores Tem dia certo pra armário Eu sei que tem Mas a gente nunca ligou pra dia, não É... Mas eu... Gente, outubro é brincadeira Mas quando entra, assim Final de novembro Eu já quero armar árvores Eu já começo a ver nas lojas Aí eu já quero colocar E ela não Ela nem liga Aí ela fala assim Ah, mas eu gosto Ah, mentira Eu que sempre gostei Desde criança Sempre pedi E Nando também Tanto que ano passado Eu achei até engraçado Ele... Eu não sou mais de usar tanta maquiagem Mas eu tava muito manchadinha hoje Por isso que eu passei Ficou mais delicadinha Eu achei engraçado Que ano passado Ele ficou insistindo lá pra mim Armar a árvore lá na casa dele E aqui eu perturbando Minha mãe E armei a minha mesmo Nem foi a dela Que minha mãe tem uma grande Que ela gosta de árvore grande Eu já gosto de árvore pequenininha Aí ano passado eu armei a minha E eu até mostrei pra vocês, né Aqui no vídeo É a que eu usava na minha casa Aquela E... Então é uma coisa que eu Sempre vou querer E vou ensinar pros meus filhos Como tradição, sabe Ó, isso aqui é um negócio legal Todo ano a gente faz em família E tal Então tem coisas que eu Eu acho bonito E meio que vai se perdendo, né Ao longo da vida Assim, as pessoas meio que vão É, deixando pra lá Eu acho bonitinho Eu gosto de manter ali, ó Se é com defeito, você não vai achar Um é sem defeito É, claro Só um é menos que, ó Vem essa aqui Eu só peço que é só isso Perfeitinho Parece boa Eu acho que eu tô fazendo Eu gostei disso aqui. Isso aqui é o que? É uma frutteira? Eu achei tão bonito ou é só efeito? É, é frutteira. É efeito pra você botar. É linda. Linda, linda essa, né? É porque essa não é quando é feito. Essa é boa. Não, mas dois reais a mais. Dois? É, seis, sete, oito. Gente, que coisa tão delicada e linda, olha. Muito lindo. Olha, pra Natal. Ai, que gracinha. Eu vou te ajudar. Esse também? Esse tá, ele tá aqui. Olha que bacana. Uma molheira. Acho que tá meio carinha, né? Ai, mãe, olha. Cinquenta reais. Não tá caro. Ai, mãe, olha. Cinquenta reais. Não tá caro. Vai dar aquele dividido. Vai dar aquele dividido. R$50,00 uma de vitro transparente, não é que é linda? É, de vitro, né? Essa tá linda Aliás, toda essa coleção aqui tá... Olha, mãe, essa aqui Campo de futebol Essa daqui lembra aquelas louças mais antigas, né? Pela primeira vez eu vou encerrar um vídeo assim, gente Só pra não deixar ser despedido Ah, esse é meu estado Tô muito cansada Tô com dor de cabeça Até coloquei meu óculos linda Nem sou de ficar muito de óculos em casa Mas eu ia editar o vídeo, né? Aí coloquei o óculos pra não ficar... Júli Júli tá latindo porque tá saindo fogo Vem cá, filha Ai, de patinho, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu amo muito Mas aí é isso, gente Aí eu vim terminar o vídeo com vocês É só pra falar de como foi a... Lá na psicóloga Não gostei É sus, né, gente? A gente sabe que eles não tratam a gente Infelizmente Não é regra, mas é quase, né? Como é que o pessoal fala na internet agora? É... Nem sempre, mas sempre Tipo, nem sempre fulano, mas sempre fulano O que acontece? Assim, a pessoa é meio descaso Eu já fui em umas particulares Também não gostei muito Mas eu sentia que a pessoa dava mais atenção E assim, sus é mó descaso É... Sabe você ficar com vergonha de falar? Porque a sensação que dá é que a pessoa não tá querendo te ouvir? Eu não me senti confortável Então assim Não foi uma boa experiência Vou... Juntar mais graninha Pra tentar fazer um... Um tratamento particular E tem que juntar Porque não adianta você ir uma vez, sabe? Tem que ter... Um dinheirinho legal pra você se programar, né? Mas aí é isso, né, gente? Vida que segue Eu vou ficando por aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Pra passar esses minutinhos comigo No meu dia E um beijo Ah, eu quero mostrar um negócio Espera aí Até levantei Tá vendo como vocês me animam? Ó Esse daqui vai ser, ó Foi o meu primeiro presente De casamento Meu pai que me deu Eu falei que eu ia comprar Porque eu tinha gostado muito E aí eu comprei um pra minha mãe Falei, ah, mãe Não vou comprar nada de casamento agora não Porque vai que quebra até lá, né? Aí meu pai falou assim Não, mas compra Se você gostou Eu vou te dar E meu pai foi e me deu Então, ó Nosso primeiro presente pra casa nova Meu e do Nando E ele é um porta Porta Vou botar aqui na cama Pra enxergar melhor Ele é um porta Alive cebola Tá? Eu achei muito lindo, né? O formato de um cebolão Tinha branco e preto Aí a gente achou o preto mais bonito O que eu comprei pra minha mãe também foi preto E eu achei bem lindinho Aí eu guardei aqui nesse armário Onde eu coloco meus pickups Algumas coisas assim, sabe? Aí vai ficar guardadinho Mas depois eu vou embrulhar E vou guardar lá no Nando Que ele tem mais espaço que eu E agora sim Obrigada pela companhia no vídeo de hoje Um super beijo No nosso próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau